Sabe o que significa isso aqui? Um alerta. Será que o seu carro está em dia para você pegar estrada nessas férias? Se não estiver, o lugar certo é Menezes Top 7. Conta pra gente, Marlon. É isso aí, gente. Corra pra cá, venha cá. Trabalhamos com pneus por dia e parcelamos tudo em 12 vezes, sem juros, em qualquer cartão de crédito. E também amortecedores, é importante, não é? Correto. Trabalhamos com amortecedores da marca Cofap, Nakata e Tuborgaz. Qualquer amortecedor do seu carro, corra pra cá. Venha fazer a revisão do seu carro aqui na Menezes Top 7. É Pascual.